Você já sofreu assédio profissionalmente? Sempre. A vida toda. É mesmo? Você reagiu de formas diferentes? Vamos lá. Eu tive um coordenador na Rádio Cidade, eu era bem novinha. E o meu coordenador, que eu achava e eu imaginava que ele era gay, ele virou pra mim e falou assim, olha, Vanessa, tô indo pro Rio esse final de semana, não sei o quê. Pô, eu quero sair com você, não sei o quê. Aí eu, que papo é esse? Aí eu falei, olha, fulano, quase que eu falei o nome dele. Eu falei, olha, fulano, eu vou ver com o meu namorado. Na época eu tava na faculdade, que eu tinha acabado de entrar na Rádio Cidade. Aí eu falei assim, ó, eu vou ver com o meu namorado qual é o melhor lugar pra gente ir, sei lá o quê. E eu tinha acabado, eu ganhava muito dinheiro fazendo baile pra rádio, né? Eu passava o final de semana inteiro fazendo baile. Baile, gente, a gente ia pras discotecas na época, levava uns brindes da Rádio Cidade, levava um DJ. E era uma atração. E aí ele falou assim, olha, tô indo pra ir, quero conhecer seu carro novo, já sei que você comprou um carro novo, não sei o quê. E aí eu falei, cara, não tô acreditando que esse cara tá me azarando, assim, como assim? E aí... E mudou a postura dele. Aí teve uma hora que eu falei pra ele assim, olha, fulano, é o seguinte, eu não vou poder ir não, porque amanhã eu tô no ar, sei lá, sete horas da manhã. Aí ele, o que que tem? Eu sou o chefe. Só que, Zé, a vida inteira, dentro da TV Globo, eu convivi com muitas apresentadoras que só encontravam essa alternativa. Eu encontrei a alternativa de crescer profissionalmente sem precisar enveredar por esse caminho. Mas eu tenho milhares de amigas que fizeram isso com jogadores, com treinadores, com os chefes, pra, de alguma forma, elas usaram isso. E olha que interessante, no Dia Internacional da Mulher, eu falei pros meus filhos, olha, vamos parabenizar todas as mulheres, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu comecei a falar sobre isso. Aí o Luca, com 10 anos, virou pra mim e falou assim, é, mãe, mas tem mulheres que tiram proveito disso, né? Ele tem 10 anos. Ele já percebeu que tem mulheres que tiram proveito disso. Então, olha como eu estou criando bem os meus filhos. Porque eu podia estar ensinando pra ele assim, olha, meu filho, você tem que ter dinheiro, você tem que ser rico pra você ter uma mulher. Não, meu filho, a sua mulher, ela vai ser sua parceira. Ela vai trabalhar junto contigo. Zé, eu acho que eu não suportaria ser uma profissão que existe chamada mulher de marido. Eu não conseguiria.